Olá, bem-vindo ao canal, mais um vídeo do professor Alexandre Neves Neste vídeo, nós vamos complementar o vídeo que falava sobre sistemas de controle na construção do lugar das raízes Nós vamos utilizar aqui um software de simulação, que é o IsaiLab 6.1.0, a versão software gratuito, que você consegue baixar, ele é semelhante ao MATLAB, você consegue fazer suas simulações de maneira bem fácil, para poder construir os sistemas que você quer simular Então, naquele sistema que nós falamos anteriormente, nós vamos fazer a simulação para poder observar as respostas e entender o que são os sistemas que oscilam e que não oscilam O sistema subamortecido, o sistema criticamente amortecido e o sistema superamortecido Então aqui, com a tela dele já aberta, eu vou procurar a opção aqui, X-Cose Na função X-Cose, nós temos aqui a área de simulação e aqui nós temos a paleta com os elementos que nós utilizamos para fazer as simulações Então, no caso do que nós vamos fazer, nós vamos precisar aqui, sistema de tempo contínuo, pegar o bloco da função de transferência, que é o CLR Vou trazer aqui, para a área de simulação, para a área de construção do modelo Depois, eu vou inserir aqui um osciloscópio, para poder observar a resposta do sistema Esse osciloscópio que nós vamos usar, o C-Scope Então, esse modelo, observa que tem vários modelos de osciloscópio Mas o que nós vamos utilizar vai ser esse daqui Depois, nós vamos pegar um bloco dentro do tratamento de eventos Está aqui, tratamento de eventos Nós vamos pegar um clock, que ele vai fazer a contagem dos elementos da simulação Para poder obter as respostas que vão sendo formadas nas matrizes do próprio software E nós vamos inserir aqui um elemento, que seria o nosso sinal Então, eu vou lá em fontes E vou procurar o bloco step function Que seria o que? Que seria a função degrau Agora, nós precisamos configurar todos esses elementos Para poder obter as respostas que nós estamos procurando Então, nós vamos começar na primeira condição Que seria a condição de malha aberta Lá do vídeo E essa função era definida como? Ela é definida sobre Seria 1 sobre S Que multiplica S mais 1 Então, no caso, eu venho aqui Clico E a função, ela seria 1 sobre S S mais 1 E eu só vou fazer o seguinte Aplico a distributiva S vezes S vai dar S ao quadrado S ao quadrado Mais S Porque seria S vezes 1 Vai dar o próprio S Vou aqui Na simulação Vou fazer a configuração aqui Eu vou colocar o tempo final da integração Eu vou colocar de 100 segundos Então, mais nenhuma alteração ali No osciloscópio também Eu vou colocar um refresh aqui De 100 segundos Para poder ser compatível Com o que nós temos na simulação O valor de Y mínimo No eixo vertical do gráfico Vou colocar como 0 E o valor do eixo máximo Eu vou colocar aqui como 5 Acredito que com esses valores A simulação já vai dar uma A gente vai conseguir fazer a verificação Exatamente do que nós queremos Aqui o bloco não mexo O bloco clock Ele vai fazer uma alimentação aí A cada 0 ou 1 segundo O step Também nós vamos continuar aqui Com essa configuração Que já foi proposta Agora eu vou ter que ligar os blocos Como que eu faço a ligação dos blocos Quando você aproxima o mouse aqui Fica verde Você pega a rasta E ele conecta cada um deles É só você selecionar A ponta do bloco E arrastar até o outro elemento Para você poder fechar O que você quer Então aqui Na nossa Primeira simulação Que seria a simulação de malha aberta Vou aqui com o play Ele vai gerar o nosso gráfico E você pode observar Que a resposta tende ao infinito O eixo x aqui Nós estamos com 100 segundos Ou 100 unidades de tempo E essa resposta aqui Tende ao infinito Então quer dizer que Precisamos fazer algo Para poder Com que esse sistema Tenha uma certa estabilidade Fecho essa janela Vou trocar aqui Para a função Criticamente amortecida Ou melhor Para a função Super amortecida Na função Super amortecida O valor que eu vou Utilizar aqui O k Teria que ser menor Que 0.25 Então eu vou clicar aqui O valor de k É 0.1 E vou acrescentar Aqui também 0.1 Quem não viu Esse vídeo Vou deixar O card aí Para você poder Assistir novamente E você vai conseguir Verificar estes valores Que foram Dispostos Na explicação Então aqui Eu fiz a Mudança dos valores Então agora Eu estou trabalhando aqui Com o sistema Que ele é super amortecido Alterei os valores Da simulação Da função de transferência Faço a simulação aqui E vou observar Aqui Antes do que ia Para o infinito Agora tem uma tendência Aqui De estabilidade E pode ver Que ele não oscila Porém Ele demora muito tempo Para poder entrar Na estabilidade No próximo caso É o caso Do criticamente amortecido Criticamente amortecido O valor do k Seria De 0.25 Observe Que esse software Ele não trabalha Com vírgula Ele trabalha Com ponto Então aqui Eu vou colocar 0.25 Nós temos A função aqui Já definida Para criticamente amortecido Vou colocar Simulação Não posso esquecer De fechar A janela do gráfico Observe Que ele já melhorou A resposta Trazendo O limite Aqui De estabilidade Do sistema Antes Do que nós tínhamos Para o caso Do super amortecido Então a resposta É um pouco mais rápida Sem oscilação Comparada Com o sistema Super amortecido E para finalizar Eu vou fazer A simulação Agora Do sistema Sub amortecido Onde eu coloquei Os valores Para encontrar Os polos Complexos Conjugados Eu coloquei Um valor De K Igual a 5 Então aqui Coloquei Os valores Referentes A esse Esse elemento Vou fazer Novamente A simulação E a gente Vai observar Que o sistema Aqui Ele tem Uma oscilação Então Na condição Subamortecida Ele oscilou E tem aqui Uma estabilidade A partir deste ponto Fazendo um resumo Aí Das respostas Que nós temos No sistema Para essas simulações Que foram propostas O primeiro caso É o caso Super amortecido Onde o sistema Não oscila O K Que nós utilizamos Foi um K Igual a 0,1 Observa ali Que O valor Na estabilidade Deve estar em torno De 35 Entre 35 E 40 Unidades de tempo Depois O sistema É criticamente Amortecido Que o valor Que nós utilizamos Foi o valor De 0,25 Observa também Que ali A condição Fez com que O elemento Ali Na sua resposta Ele fosse Estável E Entrasse em Regime permanente Bem Diferente Do que Tínhamos No super amortecido Então Ele antecipou Mais Essa resposta E o último Caso Que seria o caso Do super amortecido Nós utilizamos O valor De K Igual a 5 Observa Que ele traz Ali Uma condição Próxima Parecida Com que nós Temos No sistema Criticamente Amortecido Porém Aqui Ele está Uma Oscilação Nesse Início Da simulação Espero que vocês Tenham entendido O complemento Do que foi feito Em relação Ao vídeo Do A construção Do lugar As raízes Se você Gostou Desse Vídeo Deixe O seu Like Não está Inscrito No canal Se inscreva No canal O link Do grupo Telegram Está na Descrição Do vídeo E Até o Próximo Vídeo 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 Vídeo